De todas as criaturas de nosso planeta, esta pode ser a única capaz de sobreviver às condições adversas de Marte, o Tartígrado. Esse carinha tem outro nome devido a sua aparência em comum, urso d'água ou leitão de musgo. Ele vive literalmente em todos os lugares, das dunas costeiras às montanhas, das exuberantes florestas tropicais da Amazônia às paisagens áridas da Antártica. Alguns vivem na Terra, mas os Tartígrados são criaturas que precisam de água ao redor de seus corpos para permitir a troca de gases e, em geral, manterem-se hidratados. É por isso que preferem solo, musgo ou folhas cobertas com uma camada de água. E como são criaturas aquáticas, geralmente escolhem corpos de água doce, como lagos, rios e lagoas. Você nunca viu esses animais legais antes, porque eles têm apenas meio milímetro de comprimento. Mal é possível percebê-los a olho nu, mas como são praticamente imortais, podemos supor que desenvolveram algumas táticas de sobrevivência incríveis. Se os colocássemos em uma pequena nave espacial e os enviássemos a Marte, eles ficariam um pouco chocados no início, especialmente por causa da temperatura. É claro que podem viver em uma ampla faixa, inclusive abaixo de menos 272 e até 150 graus Celsius. E Marte pode parecer um planeta muito quente quando você o vê em fotos. Mas as temperaturas lá são realmente baixas, muito mais do que aqui. Quero dizer, Marte está mais distante do Sol e tem uma atmosfera fina, portanto as temperaturas podem cair para menos 129 graus ou subir para 21. Na Terra, a temperatura mais baixa foi registrada na Antártica, 89 graus negativos. Enquanto a mais alta ocorreu na Califórnia, 56 graus Celsius. Os tartígrados também são bastante resistentes quando se trata de pressão forte. Eles podem suportar uma que é seis vezes maior do que a do fundo do oceano. Agora, para cada 10 metros abaixo da superfície, a pressão dobra. Portanto, a uma profundidade de 3,8 quilômetros, ela é 380 vezes maior do que na superfície. E nas partes mais profundas do oceano, pode ser 1.100 vezes maior. A pressão no planeta vermelho é cerca de seis vezes mais forte do que nas profundezas do oceano. Portanto, acho que é um pouco demais. Seria difícil para essas pequenas criaturas se adaptarem a tais condições. Elas teriam que evoluir nas próximas gerações para se tornarem ainda mais resistentes, de modo que pudessem aproveitar mais seu tempo em Marte. No entanto, a alimentação pode ser um de seus principais problemas. Alguns tartígrados se alimentam principalmente de plantas como musgo, algas ou plantas com flores, e gostam delas servidas com uma porção de bactérias. Outros são carnívoros, que comem tartígrados menores ou outros organismos microscópicos. Bem, eles não encontrariam nada parecido com isso em Marte, então acho que teríamos que encher suas minúsculas naves espaciais, com muitos estoques de comida que conseguiriam colocar dentro de suas bocas tubulares. Agora, estamos chegando à parte realmente complicada, a água. Atualmente, o planeta vermelho é um deserto seco e é empoeirado. Mas vamos lá, olhe para todas essas margens de rios e daltais secos. A água deve ter corrido em sua superfície há muito tempo. É difícil entender para onde ela foi. Mas é bem possível que a maior parte tenha ficado presa em minerais na crosta do planeta. Algumas pesquisas mais antigas sugeriam que a maior parte dessa água havia escapado para o espaço quando a radiação do Sol arruinou a atmosfera de Marte. Mas um novo estudo mostrou que apenas um pouco se foi, enquanto a maior parte ainda está lá, escondida e esperando para ser descoberta. Além disso, há alguns anos, pesquisadores encontraram sinais de minerais hidratados nas encostas do planeta vermelho, onde viram misteriosas faixas escuras que pareciam fluir. Isso acontece principalmente durante as estações quentes, pois elas desaparecem quando esfria. Esses fluxos descendentes podem ser evidências de água líquida real em Marte. Os cientistas descobriram alguns minerais que também confirmam essa ideia, capazes de reduzir o ponto de congelamento da água como o Sol faz em estradas geladas. É por isso que os cientistas acham que pode haver um fluxo subterrâneo raso de água salgada que causa essas estrias. Os tartígrados provavelmente têm excelentes instintos, considerando que podem sobreviver até mesmo nas condições mais difíceis. Portanto, eles provavelmente encontrariam água em Marte muito antes de nós. Mesmo que não fizessem imediatamente, ainda teriam suas táticas para permanecer vivos por algum tempo. Se essa criatura perder 99% de seu conteúdo de água, poderá sobreviver interrompendo a maioria de suas funções vitais. Ela pode permanecer nesse estado por alguns anos. Os tartígrados podem absorver impactos extremamente fortes, que facilmente esmagariam outros animais, inclusive nós. Elas também conseguem suportar níveis de radiação tão altos que seriam capazes de destruir um ser humano. E mesmo que um dia enviemos tartígrados à Marte, essa não será sua primeira viagem ao espaço. Em 1921, uma espaçonave foi à Lua, levando milhares deles à primeira biblioteca lunar, amostras de DNA humano e um arquivo do tamanho de um DVD, que continha 30 milhões de páginas de informações. A ideia era criar arquivos de todo o conhecimento que a raça humana havia coletado. Porém, segundos antes de a espaçonave pousar, o controle da missão perdeu contato com ela, que se chocou contra a superfície da Lua. A equipe estava se perguntando o que aconteceria com a carga. Depois de muitas discussões e análises, presumiu-se que a biblioteca havia sobrevivido. E, o que é ainda mais louco, talvez os tartígrados também tivessem sobrevivido. Eles estavam desidratados em um estado de dormência, então se encolheram em pequenas bolas. Também reduziram seu metabolismo e expeliram a maior parte da água de seus corpos, esperando por um ambiente melhor onde pudessem voltar a ser o que eram. Essas criaturas podem permanecer assim por décadas e sobreviver a condições extremamente adversas. E essa não foi a primeira viagem organizada dos tartígrados ao espaço. Em 2007, uma equipe de cientistas enviou um grupo desses pequenos ursos d'água para orbitar nosso planeta na parte externa de um foguete por 10 dias. Eles se saíram muito bem, considerando que, assim que o foguete voltou à Terra, 68% deles estavam vivos. Os cientistas não colocam todas as suas esperanças apenas nesses bichinhos. Eles continuam testando se existem outras formas de vida que poderiam sobreviver no planeta vermelho. E fizeram um experimento chamado Biomax na Estação Espacial Internacional. Para isso, pegaram organismos minúsculos como algas, bactérias e outras criaturas semelhantes e os expuseram a condições realmente difíceis no espaço durante 18 meses. Isso significa coisas como grandes mudanças de temperatura, radiação extrema e vácuo. A parte surpreendente é que muitas dessas minúsculas formas de vida sobreviveram a essas condições adversas e voltaram para a Terra como verdadeiros heróis espaciais. Portanto, provavelmente poderiam lidar com as dificuldades de viver em Marte. Os cientistas também estudaram as arqueias, que são micro-organismos antigos e minúsculos presentes na água salgada do mar em nosso planeta há mais de 3 bilhões e meio de anos. Alguns de seus parentes do Ártico também sobreviveram em condições semelhantes às do espaço. Mas a vida em Marte não precisa ser algo totalmente novo. Há bilhões de anos, o planeta vermelho pode ter sido um pouco parecido com a Terra. É provável que tivesse água e esse é um dos principais ingredientes para a vida. Os cientistas acreditam que organismos minúsculos, chamados metanogênicos, podem ter se desenvolvido lá. Eles estavam se escondendo sob a superfície para se proteger da radiação severa. Esses organismos poderiam ter respirado hidrogênio e dióxido de carbono, exalando o gás metano. Mas ao absorverem o hidrogênio, que era um poderoso gás de efeito estufa naquela época, podem ter resfriado demais o planeta. Assim, é possível que esses micróbios antigos ainda estejam em algum lugar, presos no gelo bem abaixo da superfície. Eles poderiam estar em uma espécie de sono profundo, esperando por melhores condições para acordar, ou alguns novos amigos gelados da Terra.